Olha, é uma evolução muito grande, né? Porque pra nós é a segunda Olimpíada, né? A primeira foi mais estressante. Acho que essa nós estamos mais tranquilos, né? Mas estamos na torcida por ele, viu? Falei com ele hoje de manhã, ele falou que tá na terceira bateria, né? Que tá tranquilo, que tá mais tranquilo do que na outra Olimpíada, que ele foi o primeiro a participar das Olimpíadas de Skate. Foi o primeiro atleta a descer na rampa do Skate. Hoje ele é um dos terceiros da terceira bateria, né? Então isso dá mais tranquilidade pra gente, principalmente pra ele, né? Seu Paulo, ele sempre foi apaixonado por Skate, desde cedo? Não, ele jogava a bola aos sete anos, né? Ele foi campeão, aí como ele ia mudar de categoria de infantil pra juvenil, e juvenil ia 14 anos em diante, ele tinha só sete. Iam quebrar ele logo, logo, porque ele era centroavante, né? Aí ele pediu um Skate, eu comprei, com oito anos pra nove, ele já foi campeão brasiliense, aí daí pra lá já entrou nos patrocínios, perdi um filho e ganhei um atleta. Ah, legal! E vem cá, pra terminar, qual o recadinho que a mamãe e o papai vão mandar pra ele antes de entrar em cena lá em Paris? Ai, filho, aconteça o que acontecer, a gente sabe que você se preparou muito pra isso, né? Você já é um campeão, né? Lógico que a gente almeja muito o pódio, né? Mas só de estar competindo pelo Brasil pra nós já tá valendo demais, nós somos muito gratos a Deus, né? Por essa conquista dele de estar lá representando o nosso país, né? E estamos aqui, né? Confiantes. Nenhum campeão se faz sozinho, entendeu? Então, se não tiver uma base da família por trás de tudo isso, não chega a lugar nenhum, porque a gente conhece muitas histórias quanto a isso. Dizer que juntos somos mais fortes. Então, buscar primeiro a Deus e as outras coisas serão acrescentadas. E uma dessas pode ser o pódio pra ele. E juntos somos mais fortes, porque eu te amo. Obrigado. 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 Obrigado.